Com a palavra pelo PT, diz aí, João Daniel, antes, porém, um minuto, deputado Alexandre Baldi. Um minuto, Vossa Excelência. Senhor Presidente, bom dia. Obrigado pela gentileza. Eu só queria fazer um apelo aqui no plenário, que vamos iniciar daqui a alguns minutos a votação do relatório da CPI do BNDES, e um apelo a todos os nobres colegas deputados para que possamos dar essa resposta à população brasileira. A CPI investigou ao longo de seis meses, com praticamente quatro meses de trabalho efetivo em dias úteis, e chegou a ser um relatório muito bem realizado pelo deputado José Rocha. Mas que iremos, pelo PSTB, apresentar um voto em separado, pedindo indiciamento de elementos, pessoas que realmente utilizaram o banco com interesses difusos e distorcidos, com recursos públicos, com impostos pagos pelo cidadão brasileiro. Eu faço um apelo aos colegas que participam da CPI do BNDES, que possam dar esse apoio ao voto em separado, que será apresentado pelos partidos de oposição, principalmente ao PSTB, para que a gente possa indiciar a Bunlai, o ex-presidente Lula, o presidente do banco, para que possam... Muito obrigado, Nalveteiro. Está feito o registro e vamos pedir aos colegas...